Olá, tudo bem? Olha, hoje já é o nosso quinto encontro e eu estou muito feliz com a sua presença aqui, com o seu tempo tirado para a gente estudar junto. Muito obrigado, viu, pela sua paciência, pelo seu carinho. Obrigado por compartilhar, por curtir, por comentar. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E hoje nós entramos no quinto assunto do resumo da lição da Escola Sabatina com o título Transgredindo o Espírito da Lei. Isso mesmo. Eu convido você agora a orar comigo. Feche seus olhos para começarmos a recapitulação desse estudo. Bom Deus, pedimos Tua bênção e Tua direção. Ilumina-nos a mente e o coração e ajuda-nos a lembrar aquilo que já estudamos. Perdoa os nossos pecados. Alcance-se amigo ou essa amiga que agora nos ouve e nos assiste. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O verso para memorizar, o verso principal da lição, está no livro de Nemias, capítulo 5, verso 11. E ele vai dizer assim, olha, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Bom, aqui é um trecho de um discurso de Nemias com os líderes de Israel. Esses líderes, esses homens de posse que chegaram, eles acabaram oprimindo muito o povo. O interessante é que esta, entre aspas, opressão, ela vai de acordo com os princípios estabelecidos nas leis que seguiam. Mas nós encontramos Nemias se levantando e clamando contra os opressores em favor dos oprimidos. Sabe, querido, desde antes do cativeiro babilônico, já existia opressão entre os povos. E eu não sei se você se recorda, no livro de Jeremias, o rei Zedequias não estava seguindo a lei do jubileu, onde cada um teria sua terra devolvida e seriam libertos pelas pessoas que eles decidiram trabalhar para poder cumprir suas responsabilidades. E é nesse contexto que Deus diz que mandaria a Babilônia para acabar com essa opressão. O interessante disso é que Deus mandaria um povo, os caldeus, escravizarem os judeus que estavam escravizando seus próprios irmãos. Interessante, né? Interessante isso. Parece que durante o período que estavam cativos na Medo-Pérsia, em Babilônia, não havia mais essa questão de opressão ou mesmo de escravidão de pessoas da mesma nação. Mas quando voltaram agora, durante o período de reconstrução da cidade, quando as coisas já estavam caminhando por um término, há aqui no livro de Nemias uma demonstração que os mais poderosos começaram a oprimir os menos poderosos. E é agora que se levanta a voz de Nemias defendendo esse povo. E o clamor é de opressão mesmo. O clamor é de pura opressão. Porque a escravidão, nesse contexto, não estava acontecendo de judeus para com outros povos, mas de judeus para escravizando os próprios irmãos, judeus também. Uma opressão interna. Você se lembra, semana passada, que nós estudamos sobre as pressões externas que Nemias, Esdras e o povo estavam sofrendo? O que nós encontramos agora é uma opressão interna, uma pressão interna. Enquanto reconstruiu os muros, o inimigo agora não estava mais fora, mas estava dentro. E o inimigo eram os próprios irmãos. E nós encontramos Nemias se levantando contra esses opressores. Sabe, tem um texto que está em Êxodo, capítulo 21, versos 2 a 7, que vai falar, e é Deus instruindo a Moisés, que se fosse para ouvir escravos de sua própria nação, você encontra ali algumas regras, algumas regras interessantes. O povo judeu que estava escravizando seus irmãos judeus, estavam seguindo essa regra. Eles estavam seguindo. O problema é que eles não estavam entendendo o espírito que essa regra deveria trazer. Essa regra não era para opressão. Essa regra era para uma questão administrativa interna do povo. Era com respeito a dívidas. Era com respeito a trabalho mesmo. Só que esses homens poderosos se aproveitaram dessas leis, se aproveitaram da situação para, usando o melhor, dizendo estar executando a lei, tirar proveito dela. Talvez você diga assim, pastor, mas eu estou dentro da lei. Ok, eu concordo. Você pode estar cumprindo a lei e tirando vantagem disso. Mas a pergunta que eu faço a você, que acompanha, que acredita na palavra de Deus é... Que tipo de espírito você tem administrado quando cumpre essas leis? Esse tipo de lei. Já pensou nisso? Porque o problema que Neemias se levanta não é contra a lei, mas contra a forma que as pessoas estavam cumprindo essa lei. O problema não é a lei em si, mas como administravam os requisitos dela. E aí, é essa a preocupação? A preocupação não é cumprir o que está escrito, mas é entender o que havia na mente de Deus, ao Deus descrever isso. Não é cumprir a lei, é cumprir o que Deus espera de nós, através da lei que ele trouxe, através das regras que Deus colocou. Bom, a ação de Neemias é simples. Neemias manda trazer esses líderes, esses mais poderosos, Neemias manda que venham e eles vêm, eles chegam todos ali, chegam todos. E aí, meu amigo, Neemias tem um discurso duro com eles. Dizendo, olha, vocês não devem tratar seus irmãos dessa forma. Sabe, o texto bíblico aparentemente demonstra, ou melhor, diretamente demonstra, que Neemias se refere aos juros que eles estão cobrando no discurso ali, poderíamos dizer, o centésimo, que era algo comum na sociedade. Mas Deus não chamou você para viver uma situação comum na sociedade. Deus chamou você para viver uma vida diferente. Deus chamou você para viver uma vida consagrada. Uma vida onde o que importa não é somente fazer o que está escrito, mas é entender o que está escrito. Foi para isso que Deus chamou você. E foi para isso que Neemias chama o povo. E eles falam assim, olha, vocês não podem tratar as pessoas desse jeito, são seus irmãos. Do que adiantou Deus os livrar da escravidão dos Medo-Persas? Se eles estavam escravizando os próprios irmãos. É isso que Neemias trouxe-os para dizer. Ele falou, olha, não façam isso. Nós não tínhamos terra lá. Deus nos deu uma terra aqui. E agora vocês estão escravizando seus irmãos para cá. Que opressão é essa? Desnecessária. Isso está errado. Foi o discurso de Neemias. E eu quero dizer para você, amigo, para você. Que já estudou a lição, está estudando agora. Eu quero aplicar isso. Isso que Neemias fez. Eu quero aplicar no dia a dia nosso hoje. Então, presta atenção no que eu vou dizer para você, líder de uma igreja. Para você, membro dessa igreja. Presta atenção. A igreja de Deus não deve ser um lugar de opressão. A igreja de Deus não deve. A igreja de Deus não é, ou melhor, a igreja não é uma empresa. Onde nós temos chefes e subordinados. A igreja não é uma empresa. Aonde os subordinados dão satisfação para ser o líder. Não é assim. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um tribunal. Aonde, por aqueles que acham que por ter um longo período já de igreja, um longo período de igreja, tem, de alguma maneira, autoridade sobre aqueles que estão chegando agora. A igreja não é um tribunal. Aonde esses chamados magistrados declaram quem está culpado ou quem é absolvido. A igreja não é isso. A igreja não é um teatro. Nenhuma casa de shows, nem cinema. Aonde a gente senta, e agora você quer assistir uma boa apresentação, um bom sermão. Sabe por quê? Porque alguns dizem, eu pago o meu dízimo. Você não paga nada. Você devolve o que é de Deus, que foi Ele que pediu. E a igreja não é uma casa de apresentações. Aonde você senta, olha, gostei, amanhã volto, semana que vem volto. A igreja não é isso, amigo. Porque quando fazemos isso, acabando oprimindo aqueles que estão servindo a igreja. A igreja não é uma empresa. Porque se for assim, os líderes votados pela igreja são os chefes. E os outros são subordinados e têm que dar satisfação. E têm exigências e cobranças. Casa de Deus não é isso. Casa de Deus não é isso. A igreja é chamada casa, mas não é nem a minha nem a sua casa. Para fazermos o que queremos. Para fazer do nosso jeito. A igreja não é isso. A igreja não é minha casa, nem sua casa. A igreja é chamada casa de Deus. E o que nós fazemos na casa de Deus? O que acontece na casa de Deus? O que acontece nos dias de culto é a reunião dos irmãos que vêm adorar o Pai. E não a si mesmos. Pastor, o que isso tem a ver com a lição? No meu ponto de vista, tem tudo a ver com a lição. Porque quando tratamos a igreja como empresa, oprimimos os subordinados. E são eles que nos votaram como líderes. Nós os oprimimos. E cobramos e exigimos. Quando tratamos a igreja como um tribunal, julgamos e oprimimos os que estão chegando. O lugar que era para ser de descanso e libertação se torna uma prisão. Porque existem aqueles que julgam os outros. Na letra da lei. A casa de Deus não é uma casa de shows, onde a gente senta e não participa do que acontece. Nós simplesmente sentamos e ficamos lá. E se não gostamos de algo, já criticamos, já falamos, já magoamos e atropelamos as pessoas, porque não foi do nosso gosto. A casa de Deus não é nossa casa, onde mandamos e desmandamos. A casa, a igreja é a casa de Deus, onde irmãos se unem para louvar, para falar e para aprender sobre o Pai. E assim como numa casa, os irmãos mais velhos, com amor, carinho e tato, ensinam os mais novos a respeito da vontade do Pai. Você está entendendo a ideia? Você está entendendo? Então eu não sei quem é você, amigo. Eu não sei quem é você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós precisamos mudar a maneira que enxergamos a vida em comunidade na igreja hoje. A igreja não deveria ser um lugar de opressão. A igreja deveria ser um lugar de perdão. A igreja deveria ser um lugar de amor. Aonde, ou melhor, onde nós aprendemos sobre o Pai e não sobre nós mesmos. A igreja não é um lugar de ficar acusando os irmãos. A igreja é um lugar de perdoar, ajudar, acolher e louvar o nome do nosso Criador. É para isso. Nosso Pai merece a nossa atenção. Mais do que nossa briga por vaidades de quem faz isso ou aquilo. Enquanto os irmãos brigam sobre quem vai fazer o que é mais importante, o Pai fica esperando a nossa atenção. A igreja assim funciona. Neemias estava enfrentando um pouco disso. Usando a desculpa de estarem sob a lei, eles estavam oprimindo seus irmãos. Quando, na verdade, deveriam se unir. Deveriam dar as mãos e juntos prosperarem e não querer uma prosperidade a partir da pressão de outros. Sabe, esses homens, então, escutam o que Neemias fala, conversa. E eles falam assim, olha, nós vamos devolver tudo. Nós vamos devolver. Neemias, então, manda chamar os sacerdotes. E chegando os sacerdotes, Neemias fala assim, vamos jurar diante dos sacerdotes. Olha que coisa fantástica. E eles juram diante dos sacerdotes. E eles falam isso. E eles falam, olha, nós vamos devolver. Não vamos mais tratar nosso irmão assim. Louvado seja o nome de Deus. E ali eles juram que devolveriam. Sabe, a lição vai trazer um ponto importante. Presta atenção nessa frase. Você não é obrigado a prometer. Mas se prometeu, você tem obrigação de cumprir. Isso é pesado. O poder que existe na palavra. Nós não somos obrigados a prometer nada para Deus. Mas se você prometeu, meu querido, você tem que cumprir. E eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo isso para nós. Por isso, eu quero te dar um conselho a esse respeito. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não prometa nem faça alianças com Deus a partir de uma situação emocional da sua vida. Como assim? É verdade. Às vezes, prometemos para Deus coisas que nós não temos condições de cumprir. Mas com o interesse que Deus faça aquilo, nós prometemos algo que é inalcançável para nós. Pessoas prometem coisas para Deus que não têm condições nem começar o seu cumprimento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele é um Pai que dá. Ele é um Pai que oferece. Deus não troca com a gente. Mas se você prometeu alguma coisa para Deus, faça. Se você prometeu a Deus que deixaria a bebida, é hora de deixar. Se você prometeu a Deus que deixariam as drogas, é hora de deixar. Mas, pastor, eu não consigo. Então, peça a Ele que te ajude. Se você prometeu ao Senhor que começaria a ler a Bíblia e terminaria até o final do ano, olha, só faltam dois meses, hein? O que prometemos temos que cumprir, porque Deus leva em conta o que falamos. Antes de prometer alguma coisa a Deus e ao próximo, pare, reflita bem e então decida. Não faça isso simplesmente por emoção ou por necessidade, tá bem? Bom, o último ponto que a lição vem trazendo é sobre o grande exemplo que Neemias foi. Eu acredito muito que o que fez com que esse povo, com que esses homens tomassem as decisões ao lado de Neemias não foram só as palavras de Neemias, mas foi o exemplo de Neemias. A vida de Neemias. A vida de Neemias é uma inspiração. Um líder que vive sua liderança. Sabe, Neemias é capaz de dizer o seguinte, eu não comi do pão que o governador teria como direito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, eu não usufruí dos benefícios que, como governador tinha, como os anteriores fizeram. E o último governador que é citado para nós é Zorobabel. De Zorobabel até Neemias, de Neemias para trás, até Zorobabel, diz Neemias que ele não usou de nada que poderia usar. Sabe, existem pessoas que quando assumem a posição de poder, elas não se preocupam em suas tarefas. Elas se preocupam apenas nos benefícios que vão ter pela posição que se encontram. Ela não está preocupada na responsabilidade. Ela está preocupada no que vai ganhar com isso. E você? Você já pensou nisso? O que motiva você a estar à frente, a liderança de alguma coisa? São os benefícios que isso vai trazer para você? O prestígio? A luz? Quem sabe as finanças? Neemias é um líder que não estava preocupado com o que ele poderia ganhar por estar nessa posição. Neemias estava mais preocupado com a sua responsabilidade. E ele vai dizer no seu discurso que ele estava assim, olha, eu estava lá no muro, ajudando o pessoal. Não estava sentado no meu palácio enquanto os meus irmãos trabalhavam. Eu peguei a massa junto com eles, construí o muro junto com eles. Era isso que ele estava dizendo. Eu peguei junto com eles, eles colocavam o tijolo, eu colocava o outro. Neemias estava dizendo que lutou junto com o seu povo, trabalhou junto com o seu povo. Ele mesmo diz, eu não coloquei sobre o povo nenhum tipo de peso. Ao contrário, eu peguei alguns que viviam sobre o meu teto. E ele vai dizer aí o volume de comida que ele tinha que fazer para esses homens. E ele tirava isso do que ele recebia. Ele tirava isso dele. Sabe, quando termina um mandato e começa outro, boa parte daqueles que têm autoridade saem ou mais ricos ou melhores do que quando começaram. Diferente de Neemias. Se fosse fazer um balanço geral, nós não vemos Neemias em nenhum momento dizendo o quanto ele ganhou por ter sido governador. Em nenhum momento. Porque Neemias estava mais preocupado com o trabalho junto aos irmãos do que com os benefícios da ocupação que tinha. Sabe, meus queridos, essa lição nos faz refletir sobre como tem sido o nosso ministério na casa de Deus. Como tem sido. Sabe, o ministério na casa de Deus é um ministério de serviço, de doar-se e não de receber. É de estar junto com as pessoas. Sabe, nós não trabalhamos para Deus. Põe isso aí na sua cabecinha. Põe isso na sua mente. Nós não trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos com Deus. Com esse pensamento que trabalhamos juntos com Deus, convido você a orar comigo para encerrarmos esse momento. Grande Deus, ajuda-nos a lembrar que trabalhamos junto com o Senhor. Ajuda-nos a lembrar que na igreja temos irmãos conosco. Não funcionários nem chefes. Senhor Deus, ajuda-nos a viver uma vida à altura do que o Senhor nos chamou. E ajuda-nos a termos palavra para que a nossa vida seja o que falamos. E o que falamos reflita a nossa vida. Abençoe esse amigo, essa amiga que nos acompanha. E nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Nos vemos semana que vem. Até lá. E a tua paz em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.